É de anos atrás, você já participou de festivais, principalmente da Rede Globo, festivais infantis, comerciais, diversas peças publicitárias, você também já assinou. Vamos apresentar um pouquinho para o público de casa, para as pessoas entenderem que a sua história não começa agora, de dublagem apenas de algumas princesas, de alguns personagens da Disney. Como foi a sua participação, Kika, como cantora, lá quando os festivais aconteciam de multidões mesmo, de trazer multidões lá da Rede Globo? Então, era uma fase da minha vida, existiam muitos festivais da canção, era muito legal isso. Isso ainda existe no interior do Brasil, mas diminuiu muito. Mas era um lugar maravilhoso para nós, cantores, assim, né? Então, minha vida sempre foi, assim, da arte. Da arte, eu fui bailarina, fui muito boa bailarina, me dediquei muito à dança, ao balé. E fui... Agora, a música sempre esteve na frente, o teatro sempre foi o último. Porque teatro não dava dinheiro também, né, gente? Não dava para você se sustentar, assim. E a música veio primeiro mesmo, veio com uma demanda maior. E eu sempre me senti muito cantora, assim, né? Então, assim, aí eu vim para o Rio, porque eu sou de Minas, né? Sou de Juiz de Fora. E nasci no Rio, mas fui criada em Juiz de Fora. Meus pais são de lá. Então, eu vim para o Rio para cantar profissionalmente. Eu vim convidada. Esses festivais que eu fiz antes de ser uma cantora profissional me deram muita canja, assim, de me apresentar, né? E eu tive um professor maravilhoso, professor de canto. Eu sempre estudei canto. Hoje, eu sou professora de canto. E esse professor de canto, que era o Pepe Castro Neves, que é um grande professor, um grande músico da família Castro Neves, aqui no Rio. São, assim, uma família de... Sim, bem conhecendo. De nome, né? De musical. E o Pepe me apresentou a produtores aqui. E aqui eu comecei a minha vida como cantora profissional. Comecei com a Aris Perlin. Depois fui trabalhar com o Luiz Avelar. Trabalhei com o Djavan, com o Beck Volk, com o Novinha. Eu tinha uns 20 anos, 21. Cheguei aqui no Rio com 19 anos a convite e virei cantora profissional do dia para a noite, né? E aí eu fui. Fui trabalhando. E eram esses trabalhos. Eu fazia... Logo, eu fiz um compacto com o Quarteto Viva Voz. A gente fez Fantástico. Aí tinha participação nos festivais da Globo. Aí eu fiz muita coisa, Elton. Fiz muita coisa. Era muita coisa que existia uma indústria fonográfica na época, né? Eu tive essa sorte. Existiam. Eram multinacionais. Mas existiam. Mas existia. E muito grande a indústria fonográfica. Então, assim, trabalhei muito. Trabalhei de backing. Trabalhei de couro com vários artistas. Bete Carvalho, Ivan Lins. Milton Nascimento. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Fábio Júnior. Os principais artistas, né? Sim. Hã? Isso. Os principais artistas você já trabalhou? Sim, trabalhei. Trabalhei com principais artistas, assim, de renome, assim, né? Foi maravilhoso. Uma experiência enorme, né? Então, assim, quando a Disney apareceu para mim, chegando até a Disney, eu já era uma cantora profissional há dez anos, sabe? Então, assim, eu já tinha muita experiência de estúdio, porque isso é importante, né, Elton? Sim. Porque cantar em show é uma coisa, cantar em estúdio é outra, sabe? Então, assim, eu tinha essa cancha, sabe? E sempre estudei música e sempre fui apaixonada por musicais, né? A minha época não tinha musical no Brasil, não existia. Tinha, era pontual e era geralmente com grupos fechados de teatro e fazia, né, e tal, mas não era como é hoje, né? O teatro musical virou um grande mercado. Nós somos o terceiro maior consumidor de teatro musical do planeta. A gente só perde mesmo para as tradicionais, que é o West End, Londres, e a Broadway nos Estados Unidos, né? Em Nova York. Sim. Então, assim, a gente consome muito musical, mas na minha época não tinha, né? Então, mas eu era atriz, eu era bailarina, eu era cantora. Então, assim, a Disney veio lavar a minha alma, né? Porque ali eu pude fazer o meu lado atriz, apesar de eu dublar cantando, mas você tem que encarar um personagem, né? Sim. Você tem que encarar um personagem. Então, ali eu me realizei muito, assim. Foi, assim, aquele momento que o artista vive, né? Hoje em dia eu tenho essa reflexão, assim, que o artista tem que estar pronto, né? Porque tudo pode acontecer. E se você estiver pronto, né? Acontece na hora certa, né? O momento certo, que é você estar pronto praquilo, aí é um abraço, né? Uma alegria. Então, foi uma coisa que, pra mim, foi maravilhoso. Só que, quando eu gravei Disney, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. Quer dizer, na minha época não tinha rede social, né? Sim. Então, assim... Você fala, na minha época não se fosse assim, há muito tempo atrás. Você... Calma! É, mas eu tenho muita estrada. Eu tenho 40 anos de profissão como cantora, né? Então, eu não preciso cantora profissional. Então, assim, eu tenho uma estrada bem grande, assim, né? Mas me sinto super jovem. Eu faço tudo, eu encaro todas. Eu faço todas. Hoje eu tô numa fase muito legal da minha vida, que é passar o que eu sei, né? Tudo que eu aprendi nesses anos todos, tudo que eu vivi nesses anos todos, eu passo com os meus alunos, né? Então, é uma delícia. É maravilhoso. E tô no palco, tô gravando. Agora, dia 30, eu tenho gravação pra Disney. Então, assim, continuo as minhas coisas. É assim, eu fico até muito feliz. E, assim, depois de tantos anos, eu ainda continuo. Porque, assim, eu tenho amigas cantoras da minha idade que já não fazem, não trabalham mais com música, né? Sim. Mas eu ainda trabalho, dou aula, gravo, faço mil. Eu vou pra... Esse final de semana mesmo passou, me apresentei no Teatro Clara Nunes, junto com os meus alunos, que foi pro All Together, que foi um evento da MTI Musical Theater International, que é o órgão que os musicais são registrados. E com a abertura da Broadway, eles fizeram, convidaram várias escolas do mundo inteiro a participarem do All Together Now. E a minha escola participou. Sucesso. E a participação especial foi muito bonita, foi muito, muito importante pra gente. Porque, afinal de contas, assim, a gente tá vivendo um momento muito magro, muito poerio da arte, né? Então, a gente fez com muita dedicação essa representatividade do Brasil, né? Sim. E falar em representatividade também para o Brasil, vale ressaltar que você também é uma das poucas atrizes, né? Eu vou dizer dubladora, né? Atriz, ou se é a única, a receber um prêmio para o Brasil, né? De um trabalho que você fez, em qual, a qual, eu acho que era o México, era o país que mais recebia esse prêmio da América Latina. E foi através do seu trabalho, que hoje, eu vou dizer nós, nós brasileiros, que eu vou me apropriar um pouquinho, assim, do seu talento. Claro! Porque eu sou muito patriota mesmo, e eu gosto de valorizar os artistas que contribuem com isso, e a gente mostrar para as pessoas, né, a qual você, através de um trabalho que você fez para a Disney, nós recebemos esse prêmio na América Latina, quando, alguns anos atrás, apenas o México era o país que mais recebeu esse prêmio. Como que é para você, o Kika, você analisar esses anos todos, igual você fala, 40 anos de carreira, ter trabalhado com artistas renomados, Roberto Carlos de Javan, Poliglécias e outros artistas, ganhar esse prêmio, ser uma das artistas premiadas, está aí na estrada, ainda na ativa, trabalhando, como você mesma diz. Como que é hoje você parar, pensar, analisar essa trajetória toda? Nossa, eu me encho de gratidão, Elton, essa é a palavra, sabe, assim, porque... Primeiro, assim, que eu vim para o Rio, assim, e logo de início, eu... Que eu estava trabalhando com outros artistas e tal, eu fui vendo que eu não queria ser famosa. Eu não queria ser famosa, eu queria cantar, sabe? Então, eu me sinto muito operária da música, é isso que eu sou. Sou uma trabalhadora da música, amo a música, devo muito à música, devo ao meu gogó, né? Tudo que me deu, assim, então eu tenho muita gratidão, porque, assim, com relação à Disney, o artista, ele depende muito, tem que ter o dom, tem o dom, mas tem muito mais do que o dom, não tem a dedicação, e também tem um fator aí, que é a insistência na carreira e o fator sorte, né? Sorte, assim, você... Porque o artista depende disso, né? Assim, então, eu acho que você deve estar sempre preparado para você estar pronto, sabe? Para você poder se realizar como artista. Então, assim, eu tive muita sorte de um amigo, porque, assim, o artista, ele é muito no QI, né? O que indica. Vai, um te indica, o outro te indica, o outro te indica. Eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito, assim, que não tive muito... Eu sempre me relacionei muito bem, eu gosto muito de gente, eu adoro gente, acho que, gente, é para brilhar, não para morrer de fome mesmo, eu acredito demais nisso, eu amo as pessoas, dão trabalho, as pessoas dão trabalho, são complexas, mas eu amo, eu detesto a solidão imposta, eu adoro, eu tenho um bom olhar para as pessoas, quero, estou envelhecendo e estou querendo desenvolver cada vez mais isso, né? Porque é isso que eu carrego, eu carrego gratidão por todo, porque a gente não consegue nada sozinho, né? Eu tive a minha parte, tive a minha parte, a minha parte foi estar pronta para quando me indicaram, eu abraçar isso, mas o meu diretor foi fantástico, a minha equipe toda que trabalhava comigo na Disney foi maravilhoso. Na época, o Javier, que era o diretor da Disney, ele vinha dos Estados Unidos para me assistir cantar, ele era um gentleman, era um homem, assim, maravilhoso. E foi uma surpresa para mim, eu não sabia, o Javier também nem me avisou, ninguém me avisou da equipe da Disney no Brasil, que eu tinha ganhado esse prêmio, assim, foi, de repente, bateu a vejinha na minha casa. Nossa! A vejinha, né? Que tem aquela revistinha na veja, que dava toda a parte cultural, né? E a vejinha tocou, falou, aqui é o jornalista da vejinha, a gente queria te entrevistar, porque você ganhou um prêmio. Aí eu fiquei assim, eu? Foi assim, foi assim. Eu fiquei entre o Marcelo Coutinho, que era o diretor, meu diretor da Disney, porque eu também não tinha contato, assim, com outros diretores, né? Eu tinha contato com o meu diretor musical. E o Marcelo, eu falei, Marcelo, olha só, estou batendo aqui na minha casa, falando da vejinha, que prêmio é esse que eu ganhei? Você não está sabendo? Eu falei, não. Aí eu falei, bom, então se é verdade, deixa eu atender eles aqui, né? Aí eu desliguei, no que eu desliguei, ligou para mim, a produtora me avisando, olha, Kika, você acaba de ganhar o prêmio de melhor cantora dubladora da América Latina, que era um prêmio, e a vejinha vai bater aí na sua porta. Eu falei, não, já bateu, né? Vocês me avisaram, não estou nem sabendo. Aí eu falei, e era um prêmio que o México que papava. E eu não sei realmente se só eu que ganhei esse prêmio. Eu acredito que sim. Eu acho que é só eu até hoje que ganhei esse prêmio. Isso, por enquanto sim. O que eu acho injusto, porque nós temos esse prêmio de dubladores. Eu acho que a nossa dublagem é sensacional, assim, sabe? Enfim, então eu sou muito... Tenho o meu lado disso, o que fala assim, eu estava pronta. Hoje em dia eu tenho essa reflexão. Eu estava pronta para isso. E tive pessoas, assim, muito queridas que souberam me conduzir para um trabalho melhor ainda, com o que eu tinha que oferecer. Eles somaram com o Marcelo Coutinho, o diretor, toda a equipe da Tabao Sound na época. Então, assim, foi um trabalho. Aí ali eu fiquei mais de 15 anos gravando. E aí eu tenho, assim, a gratidão maior que eu tenho nessa história toda é que, assim, a Jasmine do Aladim... Eu devo até fazer uma live no ano que vem, que eu quero preparar eu e a Silvia Goiabeira, que é a dubladora da Jasmine, da Fala, os 30 anos da Jasmine do Aladim. Então, olha só que coisa linda, né? A gratidão que eu tenho, que eu carrego é exatamente isso. Porque esse trabalho, eu falo isso sempre em todas as minhas lives, todas as entrevistas, e é um negócio que sempre me emociona muito. A Jasmine do Aladim foi a primeira. Depois eu fiz a Nala do Rei Leão. Depois eu fiz Pocahontas. E depois eu fiz a Megra do Hércules. Isso só Disney. E isso os filmes principais. Porque depois eu fiz vários outros filmes. Eu gravei Mary Poppins, né? Pro Cunt com Disney. Gravei os seriados que eu fiz, A Pequena Sereia. Enfim, vários outros, né? Então, assim, mais os quatro. A Megra me deu esse prêmio, né? Como melhor cantora dubladora. A Jasmine foi a minha primeira. A Pocahontas, eu estava grávida. A Nala foi incrível trabalhar nesse filme. Porque foi quando eu comecei a fazer coro também. Fiz parte de todos os vocais. Porque eu pedi o Marcelo, que eu amo fazer vocal. Então, assim, cada um tem a sua importância. E o máximo nisso é que, assim, tem muitos anos que eu gravei. A Jasmine tem 30. A Pocahontas, no outro dia, fez 25 anos. Eu e a Andréa Muruti fizemos uma live que bombou. Que foi lindo. Nós ficamos emocionadíssimas. Então, assim, hoje em dia, esse trabalho já foi feito. Já foi feito. Muitos anos. E ele está aí vivo. Então, quem sustenta o meu trabalho, quem faz o meu trabalho, são vocês, sabe? Então, assim, é muito emocionante. É uma coisa que eu nunca esperei. Porque hoje em dia também tem isso. Os dubladores de hoje em dia, eles vão para o estúdio. Eles sabem da importância que eles carregam. Eles sabem como que eles vão entrar na vida das pessoas. E eu não tive essa dimensão. Eu não tive mesmo. E uma coisa que eu entrava no estúdio, primeiro, como se fosse um trabalho... Porque eu vinha, assim... Era assim, por exemplo, a Jasmine do Aladim, que eu tenho memória, né? Eu tenho uma memória que foi a minha primeira. Foi no estúdio da Sol Livre que eu gravei. E eu tinha saído de um outro estúdio. Eu tinha acabado de gravar. Porque, assim, gravava o dia inteiro, né? Então, eu tinha saído de um estúdio. Já tinha gravado uma outra coisa no estúdio. Eu não me lembro especificamente o que era. Mas eu me lembro que eu tinha saído de um estúdio. E aí eu fui. Peguei o carro e fui para a Cota Fogo, para o estúdio da Sol Livre. Que era um estúdio também que eu morava ali dentro. Eu gravava demais na Sol Livre. Tanto que... Então, assim, era mais um trabalho, entende? Era aquela coisa da operária da música. Era mais um trabalho que eu tinha. Então, assim, cheguei lá, eu já sabia que estúdio que era. Aí, quando eu entrei, eu levei susto. Porque o estúdio estava cheio de gente. Muita gente. Tinha plateia no estúdio. Coisa que não é comum, né? Geralmente, quando você vai gravar, é assim. É o artista que está lá. É o produtor que está lá. E ali é o técnico de som. O assistente do técnico de som. E, de repente, uma amiga do artista. Quando o artista vai, né? Então, quando eu cheguei, estava lotado de gente. Tinha muita gente. Aí, eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, não, tudo bem, né? Tudo bem, porque é Disney, né? Eu também era apaixonada por Disney, né? Então, eu já fiquei meio assim. Nossa, bom, mas é Disney, então. E depois... Mas aí, quando eu entrei no estúdio para gravar, que eu saí do aquário e entrei no estúdio, eu vi o microfone. Que era um microfone famoso na Sol Livre. Que era um microfone comprido, assim. Acho que era Sunrise. Só a Simone, cantora, e o Roberto Carlos, que gravavam naquele microfone. Aí, eu vi que era um negócio... Sério, né? Babado, babado. Era foda. Aí, eu fiquei meio assim. E depois, eu vim saber que estava cheio o estúdio, porque aí foi o Javier Gustavo, o vice-presidente da Disney, depois é que ele veio se apresentar para mim, porque eles tiveram muita dificuldade para achar a voz da Jasmine do Aladim. Já tinham mandado vários testes e não tinha sido aprovado. E o meu tinha sido aprovado. E aí, eles queriam realmente ver se ali estava realmente a voz da Jasmine do Aladim. E eu me lembro, assim, que eu fiquei muito emocionada. Muito. Porque ele tinha um telão enorme, né? Para me ver a cena que eu não tinha visto. A Disney, ela é muito, assim, cheia de segredos até lançar o filme. Hoje, nem acontece mais isso. Eu sei que não acontece. A gente, hoje em dia, tira o celular. Não pode entrar de celular. Não tinha celular na minha época, né? Não tinha nem internet, gente. Quando eu gravei a Jasmine do Aladim, né? Que foi em 92. Então, assim, é... Então, é um negócio que eu paro para pensar hoje em dia. Que eu olho lá para trás, assim. Eu tinha meus 28 anos. É... Eu me lembro que eu ficava muito nervosa. Eu nunca gravei para a Disney. Assim, ah... Não. Sempre foi uma coisa tensa para mim. Muita responsabilidade. Sempre foi desafiador para mim. E eu queria fazer muito. Eu sempre fui para o estúdio para ganhar o teste, para cantar bem. Então, era um olhar para mim, sabe? Era uma coisa que eu queria para mim, para me desafiar. Então, eu nunca pensei, porque não existia a rede social, que eu fosse encontrar pessoas assim, entendeu? Hoje em dia, eu tenho fãs que são meus amigos íntimos, sabe? Maravilha. E eu tenho muita gratidão por isso tudo, porque veio muito tempo depois, né? A internet veio muito tempo depois. Eu, inclusive, abri o Orkut. O primeiro fã que entrou em contato comigo foi o Rick Bowler, que é um grande professor de inglês. Ele era um menino. E ele que me pediu... Ele achou o meu contato na internet, me ligou e me pediu para eu abrir um Orkut. Olha, você tem muitos fãs. As pessoas querem... Aí eu fiquei... Falei, tá bom, né? Então, fui fazer. Fui fazer o Orkut. E aí, eu fui conhecendo. Já fui reconhecida na rua por fãs. Então, assim, eu tenho muita... Elton, eu tenho muita gratidão. Que história gostosa. Muita gratidão, não é? É um negócio lindo, né? Sim. Porque foi muito... E, assim, além dessa gratidão, além dessa gratidão, você faz parte, né, Kika, da nossa história. Eu falo da nossa história, principalmente, assim, de uma geração, dos seus 30 anos, essa geração, porque as pessoas acompanhavam o seu trabalho, e acompanham o seu trabalho até hoje, as pessoas se identificam com o personagem, se identificam com a voz do personagem, com a história do personagem. E hoje, conhecer a Kika Tristão, fisicamente, olhar para você, ver as suas características, é muito emocionante, sabe? É muito gostoso isso. Poder realmente te ouvir. Algumas pessoas até brincaram aqui, falando que você tem uma voz parecida com a Xuxa, com a Fátia Bernardes e tal. Então, isso é gostoso, porque as pessoas só conheciam a sua voz. E hoje, te conhecer fisicamente, além, é claro, de te valorizar como profissional, como artista, porque eu acho isso gostoso. Não é, assim, pretensão. Igual quando você disse que você queria seguir na arte, mas você não queria ser famosa. eu acho que os dois caminhos, a arte em si, traz essa questão do glamour, né? Então, é quase que inevitável você ser uma artista e não caminhar ali junto com a notoriedade, junto com o reconhecimento do público. E eu acho que a melhor valorização do profissional é o reconhecimento do público. É verdade. Eu confesso, assim, eu sou, literalmente, seu fã, admiro o seu trabalho, o seu currículo, agradeço, inclusive, te agradecer aqui publicamente por você ter contribuído com a arte do Brasil, que poucos chegaram ao patamar que você chegou. Até porque, no mundo da dublagem, principalmente, essa questão da indicação é muito comum. eu sou jornalista por formação, tá, gente? Sou jornalista por formação, defendo a minha categoria, acredito que a Kika também defenda a categoria dela, mas na dublagem, acontece de um cliente falar, bem só, eu quero o personagem tal, eu quero o ex-Big Brother, eu quero o fulano que está saindo do reality ali. Eu discordo, entendeu? Porque, para ser dublador, tem que ser ator, tem que ter o registro, profissional. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Eu só falei aqui em consideração, assim, a valorização da sua história. Você tem aí 40 anos de trabalho, 40 anos de carreira, são 40 anos dedicados à arte. Então, nós temos que respeitar e falar em respeitar tanto a Pietra Vitória, acredito que seja uma jovem, fã, ela te pergunta quais são os personagens das princesas que você deu a voz, contribuiu, a voz que você, que mais te deixou encantada, que você mais gostou de fazer. Ai, Pietra, essa é a pergunta mais difícil. Porque, é assim, isso é que nem filho, sabe? A gente não, eu já tentei, assim, do fundo do coração, eu já tentei, falei, não, vai ver que é a Pocahontas, né? A Pocahontas, eu estava grávida, daí foi uma música muito, foi muito desafiador para mim cantar a Pocahontas. Mas aí eu fico pensando, poxa, mas a Jasmine do Aladim, ela tem uma, ela é minha primogênita, né? Ela é assim, linda. A cena do, até mesmo fora da Disney, por isso que do Egito, eu amei ter feito a Zípora, sabe? Gravar aquela canção, eu custei para gravar no estúdio, eu chorei, sabe? Eu chorei dentro do estúdio. Nossa! Aquela milagres são reais, quando se vê, quando se crê, há de haver fé, não desistir. E eu não sou uma crente, nem nada, entende? Mas aquilo me bateu, assim, eu comecei a chorar dentro do estúdio, teve que parar a gravação. Então, todos que eu fui, assim, todo esse meu processo de gravação, como dubladora, foram mais de... Um fã meu, o Gustavo, o Gu, ele fez uma... Ele é um menino jovem, ele é jovem, ele tem 20 e poucos anos, ele fez um levantamento todo da minha vida, todo, 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 todo. Ele montou meu Wikipedia com gráfico, é uma coisa, você entra no Wikipedia, é maravilhoso. E ele é assim, essas foram mais de 140 canções, sabe? Então, eu não consigo, Pietra, falar assim, não, essa foi a minha especial, essa foi, essa, a que menos foi especial, assim, para você ter uma ideia, foi a Megra do Hércules, porque eu tinha gravado a Pocahontas, que foi um momento, assim, realmente, muito especial para mim, porque eu estava grávida, e a música era linda, o filme era lindo, tudo era lindo. E eu acho que foi pelo filme Hércules que você foi premiada, apesar de ter sido... E logo depois da Pocahontas, veio do filme Hércules. Eu achei a música, assim, tão, uma música tão fácil, tão boba, sabe aquela coisa? Eu achei, e ganhei o prêmio. Então, assim, eu não consigo achar uma música, ou personagem, eu não, esse foi o que mora no meu coração, eu já tentei, mas não consigo. Todos, todos, são muito especiais para mim, muito. Os filmes da Disney, da Fox, da Warner, Dreamworks, todos que eu fiz, são muito especiais para mim, assim, porque foram momentos, assim, é... É aquele momento de entrega, né? E que você... O Marcelo, ele era muito sensível, assim, né? Tudo é teste na Disney, né? Mas ele, a gente tinha uma sintonia muito boa de trabalho, então a gente conseguia, é... Ele conseguia tirar de mim o melhor, ele sabia como é que eu cantava na minha melhor emoção, o momento que eu cantava, sabe? Então, oi, rei, a rei aqui, justiça pela Meg. E ela pediu para você cantar, Amadinho. Vou cantar, vou cantar. O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi, e agora eu posso ver, e lhe dizer... Ai, eu puxei, eu estou muito agudo. Que estou num mundo novo com você. Pronto, Renata, tá bom. Ele me torna. Cantou para você. Gente, para você que está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, e não acompanha o programa Na Lente na sua TV da sua cidade, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós disponibilizamos na íntegra, lá em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Na minha bio aqui tem o link, se inscreva no canal, participa, compartilha, manda sugestões de pautas, porque em breve, a da Kika Tristão também vai estar lá. Esse bate-papo aqui entra informal lá no nosso canal no YouTube. É muito gostoso, porque através do nosso canal no YouTube, a gente consegue interagir, a gente consegue compartilhar, a gente consegue, inclusive, compartilhar ideias e informações sobre os personagens, tá bom? Daqui a pouquinho, nós vamos encerrar essa entrevista, porque a Kika tem um compromisso agora profissional, tá bom? Então, eu vou aguardar vocês lá no YouTube. Então, se inscreva em nosso canal, vamos bater um papo lá, que vai ser muito divertido. Só pra finalizar, eu tenho mais duas perguntas, Kika, é bem rapidinho pra você. A Nathalie Pessanha, ela te pergunta como que você entrou na Disney, você falou, que vai através de testes e tal, ela pede pra você comentar sobre a Ariel. Inclusive, sobre a Ariel, a Marisa Leal, tem uma passadinha logo mais cedo aqui, quem está desde o início da live, pode perceber que a Marisa entrou. A Marisa, ela é a dubladora, tá, gente? A personagem da princesa, maravilhosa, da princesa Ariel, mas a Kika também é da voz cantada da Ariel. Fala pra gente, Kika, como foi essa participação e qual a diferença, né, da voz dublada e da voz cantada. Pois é, são, é, tudo bem diferente, assim, né? Porque a voz, o estúdio é diferente, os diretores são diferentes, tanto que na época que eu gravei, eu conhecia muito pouco os dubladores de fala, porque a gente não se encontrava num estúdio diferente, sabe? Então, a Marisa, eu vim conhecer depois, a Andréia Muruti, que é a voz da Pocahontas, eu vim conhecer depois, a Silvia Goiabeira, que é uma querida, todas elas são minhas queridas, eu adoro elas. Ah, a gente é fã uma da outra, né, porque a gente trabalhou juntas, separadas, mas criamos um personagem, né, e mexemos com a vida das pessoas, com o sentimento das pessoas, então a gente é muito feliz, assim, quando a gente se conheceu, sabe? Tanto que ano que vem eu quero fazer essa live com a Silvia, que a gente tá devendo, não, vamos fazer, vai ser maravilhoso, vamos fazer, ano que vem faz 30 anos do Aladim, enfim, é, então é diferente, sabe, na época era diferente, e a Ariel foi assim, é, eu queria ter feito todas, né, Welton? Gente, eu queria ter feito todas, todas, porque eu também sou muito fã de Disney, né, então assim, eu queria ter feito todas. A Ariel, ele, eu não passei no teste, e aí, mas eu lavei minha alma, assim, né, porque o Lee, que a gente sempre, o Lee, a Disney tem, assim, a Disney Los Angeles, que é dos filmes, e tem a Disney do Disney On Ice, né, que é aquela partinação de gelo, Disney On Ice, que é Miami, e eu também fazia muito, gravava, cantava muito pro Disney On Ice, fazia as gravações todas pro Disney On Ice, dos personagens, e o Lee veio pra gravar a Ariel pro Disney On Ice, e ele falou, não, eu quero a Kika. Aí eu falei, opa, consegui fazer a Ariel. Nessa, o Marcelo Coutinho me chamou pra fazer, a Disney liberou, obviamente, pra fazer a Ariel, a Ziza, minha amiga, Ziza amor, minha amiga querida, amiga de Disney On Ice, e aí, aí o Marcelo me chamou pra fazer a personagem, a voz cantada do seriado da Pequena Sereia, que foi muito legal, né, foi muito legal, que eu gravei, em harmonia, harmonia, você é você, e eu sou eu vivendo em harmonia, se houvesse uma nota, só seria de dar dó, então a gente vai caricaturando a voz, né, e aí foi muito legal, porque assim, teve muita receptividade, também, o canal da Disney tava começando no Brasil, então foi muito bacana, sabe, então assim, a Marisa, gravou alguns, eu gravei outros, então assim, Marisa é um monstro, não é, gente, Marisa é um patrimônio, também, da dublagem brasileira, e ela é uma grande cantora, já foi minha aluna, danada, eu sei que voltar a me fazer aula, porque ela canta muito bem, ela canta muito bem, ela canta muito bem, mas gente, tá entrando, todas as minhas amigas, dão, dão, beijo, e por se achar, a próxima pergunta, coincidentemente falando, é nesse sentido, a Dalila Anjos, pergunta se você se acha, uma princesa, toda mulher se acha uma princesa, uma princesa, de não esperar príncipe, né, gente, apesar de eu ser da geração, que as princesas, eu estranhei isso, né, mas as princesas, eu sou de uma geração de cinderela, de gata borralheira, de branca de inés, esperavam os príncipes virem no cavalo branco, e acordarem a gente, né, levar a gente para o mundo encantado, e que é uma bela de uma mentira, um sapo, vira todo mundo, mas é mentira, eu adoro os homens, enfim, mas assim, que uma das coisas que eu percebi, quando eu gravei, as minhas princesas, é que elas não precisavam dos homens, os homens eram só mais uma, um plus, né, mas elas, as princesas, todas, nós mulheres somos princesas, eu acho que, eu sou uma princesa, eu sou uma pessoa, assim, que gosto muito de, sou vaidosa, dentro do possível, não sou, vou fazer botox, não, eu estou aceitando o envelhecimento, tanto que é fato, né, é uma coisa que não tem, aí você já usa óculos, essas coisas, é natural, né, então assim, mas eu me sinto super feminina, eu acho que princesa é isso, a elegância feminina, valorizar, se valorizar, eu acho que essa palavra princesa, é isso tudo, né, é isso tudo, é autorealização, é você se sentir realizada, né, com a sua vida, com o seu, você buscar, lutar pelos seus sonhos, isso tudo é, eu me sinto muito princesa, é assim que eu me sinto. Legal, maravilhosa, não deu tempo para a gente falar sobre outros assuntos, eu queria falar sobre tema de novela com você, que eu sei que você também já emprestou o seu talento para algumas principais produções, né, tanto a Rede Globo, acredito que na Manchete também, uma das novelas de maior, é Dona Beja, né, isso, uma das maiores audiências também da TV, quando se trata de novela, você também contribuiu com o seu talento, então assim, a gente vai ter que marcar em breve uma nova entrevista, porque são muitos trabalhos, e seu talento realmente é indiscutível. É indiscutível, porque é muita coisa. Gente, para vocês, para vocês que acompanharam essa entrevista até agora, eu conversei com atriz, dubladora, professora, cantora, Kika Tristão, em breve essa matéria vai ao ar na TV, no programa Na Lente, mas eu te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. No decorrer da semana, a gente sempre disponibiliza lá, uma entrevista na íntegra, e em breve, a da Kika vai também para a nossa plataforma lá no YouTube. Então vale a pena você se inscrever. Kika, um beijo, está no seu coração. Obrigado, muito obrigada. imagina, você literalmente é uma princesa, você é encantadora, fez parte, continua fazendo parte, sabe, da minha história, porque eu amo o desenho animado, você já emprestou a sua voz, o seu talento, para mais de 130 produções, sabe, então assim, é muito gostoso, saber que uma pessoa assim, tão talentosa como você, que já trabalhou com diversos também, artistas, contribuindo com o seu talento, eu falo contribuindo, gente, eu falei acho que umas 20 vezes aqui, porque você é muito talentosa, você contribuiu com o seu talento para o Roberto Carlos de Javan, e outros artistas, e assim, concordo com o Thiago Freitas, você é maravilhosa, obrigado, obrigado mesmo, e assim que você, e assim que puder, estaremos aqui para mais um bate-papo, eu sei que você tem um compromisso agora, até estourei um pouquinho aqui do tempo, que eu havia combinado com você, tá, então assim, só te agradeço. Muito gostoso estar aqui, eu sempre gosto muito de falar com as pessoas, sempre no meu Instagram, eu respondo todo mundo, porque eu gosto, eu estava te falando, eu tenho muita gratidão, gosto das pessoas, gosto de conversar com as pessoas, então assim, é muito bom, eu gosto, eu tenho esse compromisso, mas assim, é muito, é sempre muito bom ver, esse reconhecimento, sabe, a gente fica muito feliz com isso, né, ainda mais, nesse momento, né, Elta, a gente precisa, a gente é muito grata ao jornalista, eu, segunda-feira, eu dei entrevista para o Estadão, que vai ter um grande evento agora, o Dublacon, que vai reunir todos os cantores, então assim, é muito importante, essa divulgação que os jornalistas fazem, com a arte brasileira, porque a gente está vivendo realmente um momento muito drástico, muito drástico mesmo da arte, e a gente, mas a gente, a arte não, não adianta, né, a arte ela vai existir sempre, e a gente é isso, né, o ser humano, ele tem essa manifestação, isso nunca vai perder, é como o ar que a gente respira, e mexe, comove as pessoas, eu fico muito comovida, é recíproco, sabe, eu fico muito comovida de você conhecer tanto também do meu trabalho, estarei à sua disposição, a todos os seus ouvintes, a hora que vocês quiserem, estarei aqui para a gente bater um longo papo sempre, tá bom? Obrigado, então vamos combinar o seguinte, eu tenho algumas perguntas para fazer, as pessoas sempre mandam no privado, eu recebi algumas perguntas aqui também na minha caixinha, eu acho que eu fiz a pergunta da Renata, e de uma outras pessoas aqui, a Bia, eu também fiz perguntas aqui, então, quem eu não fiz perguntas, gente, seguem lá, seguem a Kika Tristão, manda lá no direct dela, na medida do possível, do tempo dela, ela vai responder todo mundo, porque o nosso tempo aqui foi bem curtinho, ela tem um compromisso agora, por isso que eu me despeço aqui de vocês, e até o nosso próximo encontro, Kika, um beijo, está no seu coração, muito obrigado mesmo. Muito obrigada, gente, muito obrigada a todos vocês, obrigada mesmo, entrem lá no meu Instagram, Kika Tristão, oficial, e me sigam lá, que eu vou falar com todo mundo, muito obrigada a todos, a todos que me ouviram aqui hoje. Sucesso! Sucesso a você também! Beijo, tchau, tchau! Tchau!